E aí galera, beleza? Sou Douglas Araújo, personal trainer, e a gente vai conversar um pouquinho aqui, umas dicas de musculação, o que fazer correto, o que não é tão correto pra evitar lesões. Primeiro vídeo de uma série, hoje falando do agachamento com a nossa modelo Natalia Carvalho. Obrigado, Nath. A Natalia vai estar executando os movimentos agora corretos do agachamento. Vai lá, Nath. Até embaixo, o calcanhar bem preso. Isso, esse é o movimento correto. Calcanhar bem preso, os pés na linha do quadril. Agora, o movimento errado, subiu o calcanhar, jogou a força pra ponta dos pés, isso aí já prejudica a linha do joelho. Evite, viu? Ao desequilíbrio também, o movimento errado. Outro erro comum também na execução do agachamento, é você aproximar o joelho do outro, você fechar o joelho. Isso aí, a falta de fortalecimento no músculo interno da coxa do dor, que vai ocasionar. Então, não feche o joelho na hora de executar o movimento. Beleza? Galera, outro cuidado que devemos tomar na hora de agachar com as costas. Deixa as costas travadas, retinhas, o abdômen bem contraído e não tem problema nenhum. Não podemos arquear as costas, jogar ela pra frente e vai estar tirando a força do movimento ideal. Então, é isso aí. Primeira dica pra vocês do nosso programa foi sobre agachamento. Vou deixar um detalhezinho aí, o porquê ocasiona os erros na hora do exercício. Falta de fortalecimento da perna, da parte interna da coxa, falta de força abdominal, de força lombar, do core, né? Que a gente costuma falar. Então, prepare primeiro pra chegar no movimento completo. Beleza? Educativos com caixotes, bancos, cadeiras, vai te ajudar bastante. E procure se orientar legal. Beleza? Próxima dica sobre abdominais isométricos, hein? Não percam. Valeu? Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto